Fala pessoal, Felipe do canal Universidade do Empreendedor Digital aqui. Para você que não me conhece, nesse canal eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar disso seu trabalho em tempo integral. E para você que já nos conhece, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não deu uma olhadinha no nosso Instagram, segue a gente lá no arroba1empreendedordigital, o conteúdo que eu coloco lá é completamente diferente do conteúdo aqui do YouTube, é um conteúdo de suporte, respondo stories, interajo com a galera, tenho certeza que você vai gostar. E dá uma forcinha para a gente, deixa o teu like aqui no canal, se inscreve, deixa o teu comentário, isso é muito importante para eu saber o que você está pensando, de repente você me dá uma ideia para um próximo conteúdo aí e ajuda todo mundo. Se você está procurando uma renda extra, hoje eu vou te mostrar uma plataforma muito legal que você pode encontrar trabalhos de home office, trabalhos que você pode ganhar 1.500, 2.000 reais por mês, trabalhando da tua própria casa, sem ter experiência. Existem diversas vagas das mais variadas áreas, não importa se você tem conhecimento, se você não tem, se você é da área acadêmica, se você não é, se você sabe falar inglês, se você não sabe, tem muitas vagas ali, o pessoal está contratando, especialmente aí nessa época difícil que nós estamos passando. Então, se você está precisando trabalhar, precisa ganhar uma renda extra, dá uma olhada nessa plataforma, se inscreve lá que tem muita vaga. Vou te mostrar a plataforma agora na tela do computador, acho que isso vai te ajudar bastante. A plataforma que eu tenho para mostrar para vocês hoje é um site chamado vagasremotas.com.br. Para você entrar nele, basta você digitar vagas remotas no Google, mas eu vou deixar o link na descrição para te ajudar e vai facilitar bastante. Basicamente, o site Vagas Remotas, ele conta com um monte de empresas, ele linka diversas plataformas de trabalho dentro de um lugar só e você tem várias opções aqui para ganhar dinheiro, várias opções de trabalho que você pode se candidatar para trabalhar em home office. E pode ver que tem diversas áreas, como eu falei na descrição do vídeo, você tem desde a parte de marketing, design, quem trabalha com área de TI tem programação, comercial ou em vendas, administrativo, atendimento e saque. E acabou de aparecer uma vaga, é de um dia atrás, tá? É para ser redator web. Olha que legal essa vaga aqui, eu vou mostrar para vocês. É para você ganhar aproximadamente de R$1.500 a R$2.000 para fazer texto de web, texto de internet, trabalhando da tua casa. Então, olha que legal, ele diz aqui, ele explica certinho quais os requisitos, né? Você ser autodidata, saber gerenciar as tarefas, se comunicar bem, entender um pouquinho de inglês. Hoje, com o Google Tradutor, a gente consegue fazer muita coisa. Então, tem inúmeras opções e inúmeras oportunidades nesse site aqui. Se você está buscando, você pode trabalhar com um atendimento saque, que é via telefone, você pode trabalhar com a parte comercial, você pode trabalhar com a parte de design. Tem tanta opção aqui e o interessante é que eles estão atualizando as vagas quase todos os dias. E se você olhar aqui, tem os sites das empresas que estão postando essas vagas. Então, aqui é muito fácil, porque você não precisa ficar fazendo nenhum cadastro especial no próprio site do Vagas Remotas. Quando você selecionar a vaga aqui, você só vem se candidatar, ele já vai te direcionar diretamente para a vaga e daí você se cadastra para aquela vaga que você escolheu. É bem interessante, é bem fácil, existem muitas oportunidades aqui. Então, se você tem interesse, entra aí no site, no Vagas Remotas, procura um trabalho que já seja de acordo com as suas aptidões. Eventualmente, você vai precisar aprender uma coisinha ou outra, mas faz parte da vida. E esse site vai te ajudar bastante a encontrar um trabalho, você vai trabalhar de casa. Como eu mostrei ali, você pode ganhar R$2.000, tem vaga que paga mais, dependendo do teu grau de conhecimento. Então, é mais uma opção para você ter uma renda extra e poder trabalhar sem sair de casa. Então, pessoal, vai lá, se inscreve no Vagas Remotas, vou deixar o link na descrição do site para vocês, verifica quais as vagas que tem, eles estão atualizando todos os dias, tem uma porrada de vaga, vai te ajudar bastante de todas as áreas para você ganhar dinheiro extra, de repente aí você consegue um trabalho fixo, uma fonte de renda mais concreta para você. Se você gostou desse conteúdo, dá uma forcinha para mim, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque isso me ajuda bastante a mostrar esse conteúdo para quem está precisando. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.